O Brendol mandou aqui, fala fenômeno, meu ídolo, gostaria de agradecer por tudo que você fez pelo meu Corinthians, o maior Ronaldo que já existiu. É real a história de que no Clássico contra o São Paulo jogaram uma pedra no ônibus enquanto você dormia? Se possível, me manda um feliz aniversário. Não, dormindo não, a história do ônibus foi essa que eu gostei do doutor. É, que a gente tava chegando no Morumbi, apedrejaram a gente, tacaram de tudo, foi horrível. E tu cantando o nego drama, Altão. Não, cantando não, cara, eu tava vendo já o time, já tava 2x0 pro São Paulo de tão caído que a gente tava. Aí eu botei racionais, nego drama no talo e reagimos. Levantou a moral da galera. O Matheus Carvalho manda aqui, fenômeno, o que você acha do menino Ney? Já é o segundo maior artilheiro atrás do rei, ele tá no top 3 junto com vocês? Ou acha que ele está abaixo dos outros, Ronaldinho, Romário, etc? Eu não sei se a classificação não me arrisco não, mas Neymar é craque. Neymar é craque e vai superar o Pelé nos números de gols e é craque. Agora, a classificação, cada um faz a sua. É verdade. É, muito subjetivo. Não dá pra comparar gerações, é uma... não tem critério pra isso. Né. Ô, Jean, tem um vídeo aí da You. Pode ver aí. Tá. Neste Natal, presenteie conforto pra sua família e amigos. Compre dois ou mais pares de You e ganhe 20% de desconto e frete grátis. Atenção, as primeiras compras no site, a partir de agora, ganharão um brinde exclusivo. Garanta. Apenas hoje. Acesse www.yool.com.br. Inclusive, Ronaldo, tenho aqui um presente deles pra você também. Boa, grado. Sei que presente. Pois é, onde tu chega, tu ganha um monte de presente, né? Chatão, seu Ronaldo. Isso dá sim engraçado, seu Ronaldo, né, cara? Essa casa... Mas eu trouxe presente aí também, cara. Opa! Opa! Caralho, agora sim. Camisa do... Porra, que foda, Daniel. Porra! Que foda. Mas aí tu vai ter que assinar, cara. Porra, não sabia que ia ter essa galera toda. É o pau no cu deles, pô. Que caralho foda, hein? E nem tinha camisa pra todo mundo. Vou deixar aqui porque, pô, vou querer também a Letrinha. Lógico. O Ronaldo realmente é da Playstation, os grupos funcionários. É, ele falou aqui, olha lá. Eu ouvi falar aqui. Ah, caralho. Corito pra cacete, hein? Nem todos funcionários. Não é nova ainda, tá? Não é nova, não é nova. Pô, obrigado, obrigado, Ronaldo. De verdade. Quando a gente for, é bicampeão mundial, aí a gente paga Playstation pra todo mundo aí. Valeu. Taca o vídeo aí, Janzão. Porra, lá, voltando na máquina, realmente é bom demais. Bom demais. Então, entra lá na You e compra aí, ó. Se você comprar dois ou mais pares, ganha 20% de desconto. Aí é bom. E a partir de agora, tá rolando, como eu disse lá, um brinde exclusivo. Opa! Vai lá. Manda a próxima aí, Igão. Só pra não ter silêncio, tá ligado? O Topsky BR. Mandou aqui, ó. Simplesmente maior Ronaldo de todos os tempos. O cara que me fez amar o futebol. Muito obrigado pelo Penta. Sem perguntas hoje. Apenas enaltecer esse monstro. Acompanho todas as lives de COD. Tá muito da hora. Tem que rolar o CS com Gal Gal. É, pô. Com Gal Lays, o bagulho é CS. Nossa, que amigurinho. Eu vou começar. Vou começar a treinar offline. CS também, cara. E é bacana. Pô, eu assisto muito a live do Gal e, cara, é impressionante. Hoje ele tava transmitindo num torneio na Europa, cara, num estádio lotado, cara. É impressionante. O CS é uma potência, né, cara? Não, e o Gal agora tá no basquete também, né? Basquete, Fórmula 1. É, pô. Ele tá transcendendo como streamer. Gigante. God. 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 O NJ10. Manda aqui, ó. Fala, galera do Flow. O Neymar. É, o Neymar e o NJ10. NJ10. Não, mas calma. Não é o Neymar. Não deve ser. Não deve ser o Neymar. O NJR. É. É. Fala, galera do Flow. Tudo bem? Ronaldo, fala sobre a situação do Cruzeiro. Já falamos. Muito bom a galera do Flow trazendo a galera a resenha do futebol e do sertanejo. Traz uns do sertanejo universitário. Gustavo Lima, Henrique Juliano. Ronaldo. Tá convidando. Brilha muito no Corinthians. Brilha muito. Hashtag Neymar no Cruzeiro. Neymar no Cruzeiro. Abraçou todo mundo. Alô, Júlio. Esse cara faz stand-up. Sentanejo, Neymar, eu. Brilha muito no Corinthians. O Cortes mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Cortes aqui. Ronaldo, você acredita que seria um bom treinador para a seleção? Fala o nome que gostaria como treinador da seleção. Manda um abraço ao meu avô, seu Manuel, português. Um abraço. Abraço, seu Manuel. Eu não seria nunca treinador. Nunca vou ser treinador. Por quê, cara? Cara, a rotina de treinador é igual ou pior do que a de jogador. E eu já tive 20 anos de jogador. A rotina é horrível. Treinar todo dia. Puta que pariu. Viajar. E treinador é pior. Imagina administrar 25 moleques, um pensando diferente do outro. Tem que ser o paizão do cara. Tem que ser. É, cara. Tem que ter muita... Eu tenho paciência, assim, mas... Não sei. Não sei se eu... Nunca me atraiu como desafio ser treinador. E pra treinador, o que eu acho que seria... Eu acho que... Tu daria a chance pra um gringo? Como se minha resposta fosse depois da Copa, que aí eu não sei se o Tite provavelmente não deve ficar. Então, agora seria uma falta de elegância da minha parte. Eu acho que a CBF deveria trazer o Pep Guardiola. Que, em algumas ocasiões, ele mostrou interesse. E eu acho que... Ia ser interessantíssimo, né? Isso, né? A primeira vez, né? Ele é um gringo, esse cara. Ele é espanhol. Espanhol. E ele é muito pica. Ele é um dos melhores do mundo, da história, na verdade. Ele mudou o futebol. Ele jogou comigo no Barcelona. E ele tá no... Ele foi treinador do Barcelona. E ele é treinador do City. Do City. Foi do Bahia também. Interessante. Ah, eu sou total a favor. Eu acho que a galera fica no preciosismo que o técnico tem que ser brasileiro. Mas eu acho que é uma besteira. É, eu também não... Uma besteira. Eu acho besteira.